Pessoal, o Renan Calheiros diz que quer conversar com os militares sobre a CPI da Covid. Olha só que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois é, isso aqui é um sintoma do medo que esse pessoal está, certo? Certamente o Renan Calheiros está sentindo a pressão. Ele viu que a ideia toda da oposição foi montar essa CPI para bater no governo e o que ele está vendo é que está recebendo uma crítica muito maior do que ele esperava. E, de novo, por que botaram o Renan Calheiros nessa posição? Porque o Renan Calheiros, vocês sabem, é um cara que não tem nada a perder. Ele já tem uma casca grossa, digamos assim, na política. É um cara que já tem uma bagagem enorme, tem muita relação política em Brasília e, ao mesmo tempo, é um cara que já está queimado. A verdade é essa. Em termos de parlamentares lá no Congresso, ninguém quer assumir essa frente de ser anti-Bolsonaro porque, como vocês podem ver pelas manifestações de ontem, é uma frente altamente impopular. A população não está do lado do STF, do lado da Rede Globo, do lado do pessoal que acha que essa pandemia tem que fechar tudo, que não sei o que é lá, que Bolsonaro que causou as mortes e não sei o que é lá. Essa ideologia desse pessoal, esse discurso, simplesmente não cola. A população não está ligada nisso daí. Ah, tem gente que acredita nisso? Tem, tem gente que acredita nisso. Sempre vai ter oposição lá, tem lá os 30% do PT que vão sempre acreditar nisso daí. Tem mais um monte de gente que ficou com medo da pandemia, e eu entendo, eu acho que medo é um sentimento natural, as pessoas sentem medo. A pessoa que é um pouco mais covarde na vida, ela acaba acreditando nesse discurso, acaba entrando nesse caminho de minhoca, que eu acho que é o caminho que alguns libertários até foram, por ficar com medo da doença, medo de pegar a doença, acabavam comprando esse discurso de que, ai meu Deus, tem que fechar tudo, não sei o que é lá, esquecendo justamente do princípio básico da liberdade, que é que a liberdade vale mais do que a vida. Foda-se vida, importante é a liberdade. Bom, enfim, o que está acontecendo aqui nessa história, a gente já sabe, o Renan, mesmo ele, está se sentindo pressionado nessa CPI. Não tenha dúvida, o cara é um cara casca grossa lá em Brasília, tem muito apoio político para o Renan, você pode achar que não, que ele é um cara já meio desacreditado e coisa e tal, de certa forma é, ele já teve tanto escândalo com o nome dele, que é difícil crer como é que esse cara consegue ser eleito todo ano, todo ano, toda vez que concorre a senador, continua sendo eleito lá em Alagoas. Mas, enfim, no final das contas, o que ele está sentindo? Ele está sentindo a pressão. E depois das manifestações de ontem, então, isso deve ter acendido a luz vermelha para esse pessoal. Porque qual é a preocupação deles? Eles sabem que eles são minorias, eles sabem que o que eles querem não é o que o povo quer, mas eles estão desesperados, a luta deles é de vida ou morte. Eles sabem que se não conseguirem tirar Bolsonaro nessa eleição agora, eu acho que é a última janela que eles têm para isso, eu acredito que eles já desistiram de impeachment, o processo de impeachment a essa altura do campeonato não colaria mais, mas eles precisam ainda criar fatores para o Bolsonaro não ser reeleito. Se não conseguirem isso, eles estão perdidos, principalmente esse pessoal mais de centro, porque a esquerda, bem ou mal, PT, PSOL, esse pessoal, vai continuar tendo a turma esquerdosa, vai continuar votando neles, então vão diminuir em termos de importância, mas vão continuar existindo. Agora, essa turma do centro, PSDB, PMDB e coisa tal, que antigamente fazia sentido, porque centro-esquerda, PSDB é esquerda, PMDB é esquerda, mas é centro-esquerda. Essa turma que antigamente fazia uma espécie de oposição ao PT, não por ser de direita, mas por estar um pouquinho menos à esquerda que o PT, esse pessoal perde a razão de ser, qual o sentido de existir um PSDB na vida se você tem uma opção realmente de direita, uma opção efetivamente liberal na economia, que você vê que o governo está tentando privatizar as coisas, está evitando que governadores usem força contra cidadãos, não consegue ir muito além porque toda máquina está bloqueando ele, está impedindo que ele avance. Isso já é um motivo para a preocupação desse pessoal. E, olha só, o pessoal reclama muito que não, que Bolsonaro vai dar um golpe militar, que Bolsonaro vai chamar os militares e não sei o que lá. Eu já falei, eu sou totalmente contrário a isso, eu acho que força não resolve nada, não é à toa que eu sou libertário, porque se você olhar esse ponto revolucionário de tomar poder, esse tipo de coisa, isso é uma besteira. Toda vez que houve luta de poder na história humana, o resultado final foi pior do que o original. Revolução Francesa, teve a revolução lá, o que aconteceu no final das contas? Um regime muito pior e mais ditatorial do que o que tinha antes. Aqui no Brasil também, Declaração da República, tudo isso foi muito pior do que estava antes. A gente reclamava aqui de pagar o quinto na independência do Brasil, agora pagamos 40% de imposto. Então, ou seja, no final das contas, revolução não resolve nada, só piora a situação. Então, não, eu não quero exército, acho um absurdo esse tipo de coisa, não concordo com quem pede exército, mas repara que quem está considerando realmente forças armadas é esse pessoal. E é por isso que é importante manifestações como as de ontem, porque esse pessoal fica preocupado, não tenha dúvida, eles estão preocupados com isso, porque eles sabem que qualquer coisa que aconteça, as forças armadas vão se dividir, isso é inegável, não tenha dúvida que vai haver divisão nas forças armadas. Uma parte está com Bolsonaro, outra parte não está, tem uma parte que é contra. O que o Renan está querendo fazer é justamente cooptar essa parte contra, ou seja, o Renan agora junto com... Por que o Renan? Porque justamente dos parlamentares ele é o único que topou encarar essa coisa, ele sabe que ele vai queimar a popularidade dele nisso, mas ele topou esse negócio porque ele espera ajuda da esquerda em geral, o STF e o resto do establishment esquerdista, para se manter relevante na política mais adiante. Então, no final das contas, o cara está indo lá e está querendo conversar com o exército, com o pessoal das forças armadas, certamente tentar cooptar pessoas que fiquem do lado dele. Então, repara o problema aqui, o pessoal acusa Bolsonaro de querer intervenção militar, e, no entanto, o que eles estão fazendo é descaradamente conversando com essas pessoas sobre não culpar o exército na CPI da Covid, não sei o que lá. Como se o pessoal estivesse preocupado que a CPI da Covid vai causar algum estrago? A gente já sabe todas as notícias que eles vão colocar na CPI da Covid, já tem lá os vários relatórios pré-prontos, com um monte de escândalos e coisa e tal, que vão dizer, vão botar o Atila e a Marino falando que a culpa é do Bolsonaro, ou pelas mortes e não sei o que lá. No final das contas, vão dizer que ele não comprou a vacina, podia ter comprado 100 milhões de vacina ano passado, sendo que todo mundo sabe que ele não podia ter comprado a vacina, tinha impedimento até legal dele fazer isso. No final das contas, vão tentar jogar esse troço, mas essas notícias todas a gente já sabe, a gente já tem esse negócio. Então, eles estão indo falar as tropas para dizer que não, que a CPI não vai apontar os militares e não sei o que lá. Não, meu amigo, o que eles vão fazer lá é tentar armar um golpe. É lógico que eles vão tentar isso. Eles não têm porquê, os militares não têm porquê estarem preocupados com o CPI da Covid, porque ninguém está, nem os governistas estão. A gente já sabe o que vai vir daí. Vai ser ruim? Vai ser ruim, porque vai criar um monte de diversionismo, um monte de notícias ruins para o governo. A gente sabe disso, isso não vai ser positivo. Mas dizer que está preocupado com isso daí, que vai sair alguma novidade, que vai sair algum argumento matador disso daí, a gente sabe que não vai. Esse pessoal, meu amigo, até hoje não conseguiram encontrar nada contra o governo maior do que a rachadinha de Flávio Bolsonaro. Se tivessem alguma coisa realmente de peso, já tinham jogado na mesa. Então, no final das contas, fica muito claro que isso daqui é uma coisa política, é o Renan querendo armar um golpe. Quer ver se as pessoas, se o grupo militar que é contra Bolsonaro, consegue fazer alguma coisa. A minha visão é que não. Como eu já falei, eu acho que não vai acontecer, até porque o pessoal das Forças Armadas não quer se meter nisso. Eles já viram que isso é uma roubada do caramba desde 1964. Não conseguem resolver nada, pioram a situação, queimam o próprio filme e não resolvem nada no final. E isso é a visão correta. Não se resolve nada com violência. Não quero nem Bolsonaro usando força militar, nem a oposição, evidentemente. E eu tenho certeza que as Forças Armadas não vão querer se meter nesse balaio aí. E fica esse negócio da CPI, coisa e tal. Pode ser que levem um general ou outro mais contrário a Bolsonaro a falar alguma coisa contra o presidente. Isso pode ser que façam, mas não tenham dúvidas. Não vai ter esse peso aí. A grande diferença, o que realmente está pesando, o que está deixando esse pessoal preocupado, é justamente ver a população do lado do Bolsonaro. E isso está deixando não só o Renan, como os donos dele lá, o pessoal da esquerda, está deixando eles realmente muito preocupados. E se o Renan está preocupado, meu amigo, eu fico satisfeito. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí e aí e e aí